Oi gente, aqui é o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a genealogia em Nietzsche. Não exatamente a genealogia da moral, mas o sentido de genealogia assim como um todo na filosofia dele. E pra isso eu vou usar como base um artigo que a gente tem no Colunas Tortas, chamado que é a genealogia em Nietzsche, e um artigo de Brande Binot, da Universidade de Paris, que dá base também pro artigo que a gente escreveu no Colunas Tortas. É interessante entender o que é a genealogia pro Nietzsche, porque pra ele chegar na genealogia ele passou por um caminho que era distinguir o que é a história do que é a filosofia da história, e terminar propondo uma filosofia histórica. E isso vai no Nietzsche porque a história ele identifica como uma disciplina que tenta ser científica. A história, quando ela tenta ser verdadeira, quando ela tenta se encaixar nos padrões do método científico, ela perde a ligação que ela tem com a vida, com a vida que formou esse caminho que ela tenta contar. E a primeira consequência disso, e aí abre aspas pro professor da Universidade de Paris, o Bertrand Binot, é que uma tal prática da história é inevitavelmente paralisante, nada permitindo mais selecionar entre os fatos verdadeiros aqueles que importam reter. O passado se torna o apeirono, um infinito, um ilimitado, sobre o qual o presente se encontra imerso. A história, então, ela vira um caldo de fatos, todos são verdadeiros e todos têm o mesmo valor. Essa seria até a segunda consequência do nivelamento dos fatos históricos. Se todos eles têm o mesmo valor, o que justifica você escolher falar sobre Demócrito e não Heráclito? O que justifica falar de um e não do outro? Porque isso tudo é fruto da vontade, né, pro Nietzsche. É por isso que o Nietzsche depois vai dizer que a história verdadeira é a história que acredita recusar todo juízo de valor sem ver que acredita na verdade. Então tem ali um princípio que é de verdade que a história acredita enquanto acha que recusa qualquer juízo de valor. A filosofia da história, o Nietzsche pensa para falar sobre isso nos filósofos que têm as grandes teleologias, como a Hegeliana, que tentam encontrar na história uma forma acabada da teodiceia. Essa é uma aspas do Nietzsche mesmo. Isso porque a tentativa de ordenar a história em um sentido, ela equivale, como consequência, a produzir uma teleologia embuçada. Ou ainda, o que o próprio Nietzsche fala, uma teodiceia cristã embuçada. Que é a filosofia da história que justifica um Deus, mas que, enfim, por essa razão é preciso colocá-la a porta fora. É por isso que esse tipo de filosofia da história, ela tem três características, né, ela é extravagante porque ela tem uma pretensão muito maior do que o que de fato poderia ter, né, como é possível seriamente se crer no ápice da história universal, que seria sempre o momento atual. Ela é inconsequente também. Por exemplo, Hegel, ele não ousa declarar o que você deduz da teleologia dele, que é algo mais ou menos assim. Ele mesmo teria que dizer que todas as coisas que viriam depois dele só devem ser avaliadas propriamente como a coda musical de um rondô da história universal, ou ainda mais propriamente como supérfluas. E não tem a coragem de dizer isso, porque se o ápice da história está exatamente no momento histórico onde Hegel estava vivendo, o resto da história é resto. Essa filosofia da história, ela também é servil, né, na medida em que ela faz com que o homem moderno se transforme num adorador do processo, um adorador do processo da história, um idólatra do real. E isso faz com que ele curve sua espinha diante dos fatos e se incline diante de todo sucesso, já que a história é seu verdadeiro sujeito, né. Ele deixa de ser sujeito a favor da história. Esses pontos diferem substancialmente da genealogia em Nietzsche. A segunda crítica a respeito disso é sobre a democratização da história. Quando a gente formula leis para toda a história, a gente perde aquilo que vale a pena investigar, né. Os grandes homens, segundo Nietzsche, os indivíduos dignos que não fazem parte do povo, mas que são pontos acima de qualquer linha média, né. Com efeito, a filosofia da história pretende formular leis da história. Tais leis, porém, são concebíveis apenas se o historiador trabalha sobre massas, que fazem aparecer regularidades estatísticas, explica o Binoche. Trabalhar sobre massas é uma maneira de negar a vida e submeter o homem ao rebanho, basicamente isso, né. A filosofia histórica, que tenta ser o início de uma saída nietzscheana, é uma tentativa de unir, sem subordinar, a história com a filosofia. É aquilo que o Nietzsche vai depois chamar de genealogia. Ela se opõe à filosofia metafísica, né, que é aquela que coloca os sentidos das coisas como se sempre tivesse existido, o belo, o justo. Segundo, né, essa filosofia, as coisas citadas, o belo, o justo, são a históricos, e só é necessário descobrir o verdadeiro significado deles. A filosofia histórica, pelo contrário, o que ela encontra é na história dos sentimentos morais uma maneira de pensar o virar ser sem divinizar, sem colocar no pedestal, né. Ela procura na história dos conceitos morais uma outra história mais interessante, que é a dos próprios sentimentos que os próprios julgamentos morais transformam. Não se trata mais, portanto, do problema do valor da história. Mas dos valores na história, estes transformando o próprio homem enquanto agregado de instintos. Então você não tá investigando o que é a história, o quanto vale a história, mas sim, dentro da história, qual é a dinâmica dos próprios valores. É curioso que no início da conceituação da genealogia do Nietzsche, ele vai se apoiando no utilitarismo inglês, né, pra poder realizar o procedimento assim. O Bino te explica que o Nietzsche lança a mão de um esquema perfeitamente identificável, na origem, a utilidade dita o valor, depois o hábito recobre a causa, deixando subsistir o efeito, ao qual é preciso, por conseguinte, estabelecer retrospectivamente uma nova causa, completamente fictícia. É por isso que a história dos sentimentos não pode ser identificada como a dos conceitos que os designam posteriormente. Olhando de perto, a origem não desaparece, ela permanece, mas dissimulada pela segunda origem que se lhe sobrepõe a posteriori. Mas isso tem a ver com um dado esquecimento, né? Na genealogia da moral, aí muda a perspectiva do Nietzsche, quando a utilidade não passa a ter nenhuma importância nem mesmo no início, mas é a partir da potência que você consegue explicar uma genealogia. Na genealogia da moral, vai falar o Binoche, A propósito do castigo, por exemplo, encontra-se exposta a historicidade genealógica propriamente dita, segundo a qual toda coisa sempre se encontra já interpretada por uma vontade de potência que lhe confere seu valor, o seu sentido, até que outra vontade de potência se aposse dela e a recubra com um novo valor e um novo sentido, para além de qualquer evolução e em total contingência. Não tem uma linha reta, progressiva. Quando se reduz bem ou mal a utilidade, a gente acaba mantendo uma característica universal dos valores, né? A metafísica vai permanecer, apesar de ficar subrepetícia. Sem contar também que pretender pela utilidade é também traçar uma história linear do desenvolvimento humano, como se tivesse uma direção já dada. E ainda por cima, a utilidade é sempre, naquela perspectiva, uma utilidade para o rebanho, para a massa. Quando fala de evolução, você está falando de massa, de rebanho. O novo procedimento, que precisava de um nome, ele deveria tentar expressar a noção da morte de Deus, que é a morte da sucessão contingente de hegemonias provisórias, por toda a história. É por isso que genealogia caiu como uma luva punite. O resumo disso é que a genealogia nietzschiana, para ela ser feita, é necessário perceber que não se trata de encontrar aquilo que é útil à comunidade ou aquilo que é teleologicamente favorável à espécie. A gente tem que tentar entender que, na genealogia, a utilidade está sempre a serviço da vontade de potência, como você pode deduzir a partir da genealogia da moral. Sendo assim, o útil genealógico é aquilo que permite que a potência se estenda indefinidamente. O útil genealógico é aquilo que faz com que os modos de existência que se impõem aos indivíduos, e que faz com que eles sejam como são, só acontece porque é só dessa forma que é possível avaliar o mundo e a si próprio, a partir da potência. É sempre em função daquilo que pode estender a potência. Todo o útil genealógico está em função de como você estende a potência, não da utilidade. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixei na descrição os links para os textos que a gente tratou aqui, inclusive o que deu base para a gente do Bertrand Binoche. Muito obrigado.